Estou meditando sobre como que é difícil você encontrar pessoas 100% descontentes consigo mesmas, 100% descontentes com os valores da sociedade, com o movimento da sociedade. Você encontra pessoas levemente descontentes e que se contentam rapidamente com uma série de ilusões produzidas ou pela própria mente ou produzidas por um impulso, por uma propaganda do meio em que ela interage. Como é difícil você encontrar pessoas que sentem essa emergência espiritual, emocional, psicológica, sei lá o nome que você queira dar, sabe? De encontrar um estado de ser, de encontrar um estado de relação, um modo de relação, tanto consigo mesmo como com outro ser humano, com a sociedade, em que seja dotado de um sentido real e significativo. É muito difícil. As pessoas se ajustam muito facilmente a situações que são limitantes, em que você não tem como expressar a sua originalidade, a sua autenticidade, se conformam muito facilmente a ficar num estado de ser que você olha no olho das pessoas, você olha no organismo delas, você percebe que é medo, que é dúvida, que é amargura, que é confusão, que é limitação. Então, como é difícil encontrar aqueles que falam assim, meu, é a única coisa que eu quero, é a única coisa que eu quero, é descobrir se existe liberdade. Não liberdade fora de mim, mas liberdade dentro dessa limitação mesmo. Então, o que eu cheguei à conclusão é que as pessoas não têm um autoconhecimento tão aprofundado ao ponto de perceber a realidade de sua limitação. Exato. Então, como ela não percebe o real estado de sua limitação, não tem como ela chegar nesse profundo descontentamento. Esse é o ponto. Não tem. Porque se você perceber essa real limitação em si, você vai perceber que vá aonde você for, esteja com quem você estiver, fazendo o que for. Como essa limitação é pessoal, essa própria limitação pessoal vai fazer com que você interaja nessas situações de maneira extremamente limitada por causa da própria limitação. Então, tudo vai se mostrar limitado. É porque você está na esfera do pessoal ainda. Exatamente. Certo? Então, enquanto o ser humano está se iludindo, ele está mascarando, eu vejo que é tão fácil de você fugir do descontentamento. né? Aquisições, encontros, leituras. Tem um monte de jeito de você não deixar florar essa chama do descontentamento a um ponto em que você veja e queira a única coisa, a única coisa, se existe uma verdade libertária mesmo. Uma verdade que arranque a gente de vez da necessidade de identificação em algo externo, em algum valor externo, que liberte a gente de vez dessa insuficiência psicológica, que por causa dessa insuficiência psicológica, você insiste e persiste em situações, em encontros, em relações que são profundamente limitadas, superficiais. extremamente superficiais, elas não têm a consistência do amor. Então, como é difícil encontrar isso, encontrar realmente pessoas que estão descontentes, inclusive com o próprio processo de buscar. elas chegaram mesmo. E veja, esse descontentamento não é um descontentamento no sentido de depressão, não é isso. É um descontentamento extremamente lógico, constatado, extremamente racional, extremamente equilibrado, sabe? É algo assim que é, ele é dotado de uma profunda inteligência, esse descontentamento. Ele não é doença, ele é inteligência já em ação, sabe? De você perceber, puta, isto é muito falso, isto aqui é falso, isto aqui é gritantemente falso, isto aqui é gritantemente egocêntrico, isto aqui é gritantemente autocentrado, não leva a nada. São valores insignificantes que não representam nada nem para si mesmo, nem para a raça humana. É só um escapismo, é mais uma ação escapista, momentânea, que rapidamente vai se mostrar falso. Então, para que eu entro nisso? Descontentamento nesse sentido, não é? Porque a gente pega a palavra descontentamento e já faz aquela imagem... É, estou triste, estou mal. De você surumbar, tipo... É, macambúzio. Não! É o contrário. É você se percebendo com uma profunda energia e olhando... Pô, não faz sentido pegar essa energia, colocar nisso, colocar nisso, colocar nisso... Colocar nesse tipo de encontro, nesse tipo de relação, nesse tipo de profissão... Não, isso não faz, espera aí. E aí você sentindo essa energia dentro de você, mas também sentindo a limitação de percepção do que fazer com essa energia, onde colocar essa energia. Então, eu vou vendo realmente que quanto mais você vai aprofundando nesse processo, mais realmente ele vai levar você para a solidão. Ah, sim. Por quê? Porque você está num momento de introspecção, de seriedade, de entrega, de paixão, de necessidade emergencial, que a grande maioria não está. E eles não estão... Não é culpa, não. É porque a força ilusória da egrégora é muito grande. O poder de distração é muito grande. O poder de narcotização é muito grande. É. É porque eles estão... Eu vejo assim que... Por que que não se manifesta essa urgência? Porque, de fato, como você disse, não percebeu ainda. Porque ele ainda está achando que a liberdade dele ainda é uma coisa externa. Ainda é uma coisa pessoal, dentro do campo pessoal. Se ele tiver alguma realização pessoal, ele vai ter a liberdade. Ele vai conseguir a liberdade. Essa realização pessoal, ela implica várias coisas. Tem várias formas. E que aquilo vai acarretar uma pseudo liberdade para ele. Então, enquanto ele acreditar nisso, não vai perceber a urgência que ele tem de outro tipo de liberdade. Que não é essa liberdade localizada aí. Essa liberdade, ela está além de toda essa percepção humana e pessoal. Ela está muito além. E que enquanto ficar no campo dessa... Somente dessa percepção periférica que é a pessoal humana, não vai conseguir. Então, vai ter que precisar de um start, de alguma coisa, de um lampejo, para perceber isso. A hora que perceber, aí sim. Aí pode ser que ela consiga, né? Percebendo ela, pode ser que consiga ver essa urgência aí que é. Porque... Aquilo, né? O tempo psicológico é uma coisa, né? Mas o cronológico aqui nesse espaço-tempo está passando. Né? Exatamente. Aí você fala, mais um dia. Mais um mês. Mais uma semana. Mais um mês. Mais um ano. E a gente, quando vê... Nossa! Passou tão depressa. E aí, ó? E agora? Com nada significativo. Com nada significativo. E só com coisas periféricas, superficiais, medíocres. Claro. Né? E... Que não significa nada para a espécie humana. Não significa nada. Não acrescenta nada. Nada. Não representa nada para qualificar a consciência humana. É porque... Eu vejo assim que teve... Não significa nada para qualificar as relações humanas. É porque eu vejo que dentro desse espaço-tempo é muito... Dado muita importância para a tecnologia, para todas essas coisas que só serviram para o conforto, entre aspas, do homem. Mas ele não percebe que esse conforto escravizou ele eternamente. Enquanto tivesse... Ele está escravizado. Porque muita gente vai... Se prende a coisas aí em nome desse conforto, dessa liberdade. Elas criam um carnê que elas vão pagar até o fim da vida, né? Então, não percebe que aquilo é uma escravidão moderna, né? É uma... Não tem aquela senzala, não tem outro tipo de corrente e tal. Mas está acorrentado... Essa corrente, ele é invisível, né? E está prendendo ele cada... O homem é cada vez mais... Está vendendo a alma, né? Para tudo que está aí. Ele não está percebendo. Então, é somente... Mas somente mesmo com um insight aí que vai conseguir perceber que o buraco é bem mais profundo. Está muito claro para mim. Como que nós nos conformamos rapidamente com ideias, aquisições, ações externas que acabam abafando essa chama de descontentamento. Que acabam abafando essa capacidade de começar a fazer perguntas extremamente fundamentais que o intelecto não consegue produzir a resposta. É, consegue. Ao contrário. Já faz uma perguntinha superficial que o intelecto responde e aí se apega naquela resposta, naquela ideia e tenta achar segurança nessa ideiazinha criada pelo intelecto. E aí fica, né? Fica aquela coisa xoxa. É, porque a pergunta está sendo manipulada pelo próprio pensamento, né? Fica aquele viver xoxo que produz relações xoxas. Xoxas. E que aí se o outro ele sente uma profundidade maior, uma necessidade maior, é óbvio que ele vai ter que abrir mão dessa relação xoxa aí. Ele vai ter que ir mesmo. Não dá. Não dá para ficar com essas ideias xoxas. Com essas coisas que não apresentam é real, energia, vitalidade, sabe? Sustância mesmo, paixão, intensidade, não? É, porque essas ideias elas não têm a energia necessária para uma transmutação, né? Para uma transformação radical. Não, não tem. Só fica assim. Fica só na ideia. Só no campo da ideia, do conceito. Fica só na cabeça, né? Só no mental ali, racionalizando a coisa e tal. Mas não vira. E aparentemente parece, dentro do campo que se encontra, parece que está... E aí quem está vivendo a chama do descontentamento com intensidade, com paixão, ele vai ficando cada vez mais descontente, né? Porque ele vai vendo o xoxo de tudo isso, né? Então aí você vai entrando cada vez mais, não é num conformismo, mas você vai entrando num apaziguamento de perceber, cara, não adianta. Você realmente vai ficar psicologicamente sozinho. É, daí você vai ter que ir para o silêncio mesmo. Você vai ficar psicologicamente sozinho. E quem sabe, nesse estar psicologicamente sozinho, você encontra essa inteireza do ser. Você encontra essa inteireza psicológica. E aí quem sabe você, dentro de um estado em que existe verdadeira liberdade do espírito humano, exista realmente felicidade, exista realmente amor, você seja um imã, não de pessoas xoxas. Não. Mas de pessoas realmente, de seres humanos, realmente descontentes, visceralmente descontentes com a própria qualidade interna de ser e com a qualidade dessa superficialidade xoxa que nos apresenta a sociedade. É. Nos apresentam as várias formas de tradição, de cultura. De educação. De educação. De diversão. De distração. De tudo. De fuga, né? Tudo é, tudo no fim das contas. Aí quem sabe atraia esses que realmente vêm trazendo em si perguntas não para o outro responder, mas para pensar junto. É. Sabe? Sentar e falar, poxa, estava olhando isso, sinto isso. É. E como a gente também ainda está nessa esfera da mente, né? Do pensamento também acaba, muitas vezes, acaba não tendo também a pergunta, né? Então, mas você sabe que você está na esfera do pensamento, mas você tem esse profundo descontentamento. Nossa. Eu sou aquela que me pelo em ovo. Você não se sente contente com isso que tem na mente. De jeito nenhum. E olha para fora também, meu, não faz sentido nada disso. E percebe toda a insanidade do modelo social. Percebe toda a insanidade do movimento social. Não só regional. Global. Você olha isso a nível global. Global. A coisa é global. Porque a estrutura funciona de uma forma só. E aí você se sente responsável por isso também. Você começa a perceber, não, espera aí. O que que eu estou fazendo? Qual está sendo a minha participação com relação a tudo isso que eu estou vendo? Eu estou sentado que nem Pilatos. Porque eu não estou mais participando lá, certo? Não estou participando, mas eu também não estou fazendo absolutamente nada. Eu não estou apresentando absolutamente nada. Mas também não estamos acomodados. Não estamos... Mas cadê os outros descontentes que estão percebendo a própria limitação e essa limitação global, cultural? Rapidamente as pessoas se conformam a um conceito, a uma ideia, a uma ação extremamente pessoal, um bigóidezinha, que não significa absolutamente nada. É só uma formazinha de auto preenchimento temporário. Que muito rapidamente vai se mostrar falso. É isso que eu estou percebendo. Sim. As pessoas não querem realmente buscar se há ou não uma verdade dentro do falso que ela é. E dentro do falso que é a representação dessa estrutura humana. Eu vejo que o medo acaba também dando uma brincada, né? Exatamente. Porque assim, eu vejo que hoje a gente se encontra numa... A zona que era confortável lá atrás se tornou bem desconfortável. Não existe mais uma zona de conforto. Não tem onde encostar a cabeça e falar, opa. Porque o tempo todo, percebendo, né? Mesmo sabendo que não tem que ter ansiedade, essa coisa, mas vem a coisa de querer sair disso, de achar uma resposta. Mesmo sabendo que não adianta querer resposta... Pelo intelecto. Pelo intelecto. Pelo intelecto. Então, aí tem o apaziguamento. Tem aquela... Dá aquela tranquilidade, mas é um paradoxo. É uma tranquilidade intranquila, né? Porque não tem... Depois da informação... O descontentamento está aqui, o vazio está aqui. E é um vazio das coisas que já se mostraram falsas. Nós só... Não é... Ou seja, não é um vazio das coisas que se mostraram falsas. Já não é mais isso. Você já viu o falso. Aquilo não preenche mesmo. Nós... Nós... Eu vejo assim, que a gente... A gente veio pra verdade. Mas foi educado no falso. E investido no falso. Sim. Só foi apresentado falso pra gente. Então, enquanto você não encontrar essa verdade... Não tem como você não estar profundamente descontente. Só se você estiver se iludindo com o falso. Mas se você se iludir com o falso... Você abafa esse descontentamento. Mas é momentâneo isso daí. É. É momentâneo. E esse momentâneo... Pode ser um momentâneo muito curto... Ou pode ser um momentâneo de anos. Que depois vai apresentar uma dor muito grande. Quando tiver uma percepção de que o investimento foi feito em cima do falso. É. Então, era essa coisa que eu queria trocar com você. De... De como que é difícil as pessoas sustentarem esse descontentamento. Que realmente produz uma emergência de resposta. Como é fácil... A gente... Narcotizar esse descontentamento. Com ações... Pessoais. Com ideias pessoais. Com conjecturas pessoais. E com conformismo... Também pessoal. É... 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 É...